Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da nova lei do impeachment que o Pacheco colocou para votar, colocou para tramitar essa lei. Eu acho que isso aqui não vai andar não, mas vamos entender o que está sendo proposto aqui, porque essa lei é aquela com base naquele estudo feito pelo Lewandowski, que ele fez uma lei que era lei para fazer o impeachment do Bolsonaro. Impressionante isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por quem mandou matar Sérgio Moro, Carreta Furacão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa lei aqui é a tal famosa nova lei do impeachment que estão sendo propostas. Muita gente reclama da atual lei do impeachment. Por quê? Porque ela fica na mão do presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem a capacidade de botar ou não em votação os pedidos de impeachment. Pedido de impeachment sempre tem. Já tem um monte com o Lula, tinha um monte com o Bolsonaro. Todos os presidentes sempre têm um monte de pedido de impeachment. Então a questão que fica é, se o presidente da Câmara quiser botar para votar, ele bota para votar e deixa o presidente numa situação complicada. Se ele não fizer isso, o impeachment não anda. Então sempre foi assim, sempre foi uma dor de cabeça. Todas as vezes que houve impeachment, houve antes disso uma briga entre o Executivo e a Câmara, tanto no caso do Collor quanto no caso da Dilma. E é essa a situação. O pessoal não gosta. O pessoal ficou muito chateado que não teve pedido de impeachment de Bolsonaro. Os presidentes da Câmara estavam ligados ao Bolsonaro. Então nenhum pedido de impeachment caminhou. O Lewandowski fez o pedido, fez o projeto, cara, é impressionante. Eu fiz já um vídeo sobre isso, eu não vou refazer o vídeo todo, porque eu já fiz olhando item a item lá da nova lei do impeachment, o que quer dizer, coisa e tal. Mas eu vou repetir aqui o que eu falei, a parte genérica disso. Ele fez uma lei do impeachment do Bolsonaro. É exatamente isso. Para vocês terem uma ideia, os motivos que levaram ao impeachment da Dilma, a questão da pedalada fiscal, deixaram de ser motivo de impeachment. Não, a Dilma não seria empichada pela nova lei do impeachment. Agora, botaram, ah, tomar decisões ruins para a saúde pública. Eu não sei o que ela... Eles pegaram tudo que tinha contra Bolsonaro e botaram ali como motivo de impeachment. Cara, era uma lei do impeachment para Bolsonaro. E o mais engraçado, vocês não sabem, essa lei, essa proposta deles, ela foi preparada ao longo de um ano e era para ser entregue pouco antes da eleição. Quando chegou na última hora, eles seguraram o projeto para esperar a eleição. Esperou a eleição, o Lula ganhou. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma alteraçãozinha pequena. A lei de impeachment só passaria a valer a partir de 2032. Ou seja, essa lei de impeachment facilita o impeachment, essa lei nova. Por isso, eles não querem que ela valha para o Lula. Lógico, eles queriam... Se fosse o Bolsonaro que ganhasse a eleição, eles iam querer manter a lei do impeachment. Queriam botar a lei do impeachment com validade imediata, já valendo imediatamente a lei do impeachment. Mas, como o Lula ganhou, eles botaram a lei do impeachment a partir de 2032. Ou seja, ainda dá o primeiro mandato do Lula, ainda o segundo mandato do Lula, e a lei só vai valer depois, a partir lá do próximo presidente depois do Lula. Lula, daqui a oito anos, na visão deles, né? Eu espero, isola. Mas, na visão deles, é isso que eles querem, né? Ou seja, é o cúmulo da hipocrisia essa nova lei do impeachment. E é isso que eu ponto. Eles estão falando aqui, ó, apresenta projeto com prazo de 30 dias para o presidente da Câmara analisar pedidos de impeachment. Só que esquece de falar que isso só seria válido a partir de 2032, pelo que está lá. A gente não sabe. Pode ser que os deputados e senadores mudem essa lei, né? A lei, quando ela começa a tramitar, as coisas podem ser alteradas. Então, do jeito que Lula está mal aí com a base dele, talvez seja o caso de botar mesmo essa nova lei do impeachment, porque, embora ela coloque aquele monte de coisas, é que, cara, está escrito Bolsonaro nos pedidos do impeachment. Só faltou ter um item lá. Se você se chamar Jair Messias Bolsonaro, isso já é crime de responsabilidade. Então, só faltou botar isso na lei. Impressionante. E, lógico, não é que Bolsonaro tenha feito os crimes que eles alegam ali. O que eles colocam ali é exatamente o que a imprensa acusa Bolsonaro de fazer. Então, dá pra ver que foi assim, foi feito com a cara do Bolsonaro, o pessoal tirar o Bolsonaro. O que eles queriam é, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, eles teriam uma lei de impeachment rapidinho pra conseguir tirar o Bolsonaro com impeachment depois disso. Já era o plano B deles nisso daí. Não precisou, o Lula ganhou. Então, jogaram essa lei de impeachment pra 2032, porque eles sabem também que, em algum momento, vai vir gente que eles não querem aí, né? O Pacheco botou essa proposta pra tramitar, muito provavelmente pra irritar o Lira. Por quê? Porque isso aí forçaria o Lira ou a ficar do lado do governo, ou a ficar contra o governo. Porque ele vai ter que julgar os processos dos pedidos de impeachment do Lula, né? Enfim, isso colocaria o Lira numa situação desconfortável, apesar de que, como eu falei, isso aqui seria pra validade só a partir de 2032, segundo a última alteração. O que eu gostaria é que eles aprovassem essa nova lei de impeachment, tirando essa parte da validade só lá na frente. Pode começar a valer de uma vez, e a gente já manda o Lira ler os pedidos de impeachment do Lula, que eu tenho certeza que ele cai muito rápido, muito rápido mesmo com essa lei. Ah, mas não tem um crime de responsabilidade específico e coisa e tal? Meu amigo, no final das contas, a casa que decide o que é crime ou não é crime é justamente a Câmara. Se a Câmara votou e decidiu que aquilo ali foi um crime, que foi feito ali é um crime de responsabilidade, pronto. O caso do Moro lá, que o Lula falou que o Moro fez uma armação do Moro e coisa e tal, isso já é um crime de responsabilidade. É absurdo isso. Então, no final das contas, é o que muita gente não entende isso, né? Mas o que é prova num processo penal? Prova é aquilo que o juiz aceita como prova. Se o juiz aceitou aquilo ali, diz que aquela evidência provou o ponto da decisão dele, virou uma prova. Então pronto, é isso daí quem decide é o juiz. E o juiz, nesse caso, no caso do impeachment, é o Congresso. O Congresso votou, pronto, a decisão está feita. É lógico, a gente sabe que vai ter gente questionando o STF, não porque não teve crime de responsabilidade, não sei o que lá, mas na prática, certamente iriam recorrer ao STF nesse caso, mas é pouco provável que isso mude alguma coisa. No final das contas, quem decide é a Câmara, a Câmara que tem o poder de decidir nesse caso. Enfim, esse negócio do Pacheco ter colocado a nova lei de impeachment, na verdade, é muito mais uma coisa, eu acho, eu acredito, para satisfazer o Lewandowski, porque o Lewandowski teve trabalho, refez a lei de impeachment toda com o pessoal, ele está saindo agora, né? E aí, pelo menos, botou para votar. Eu não acho que isso aqui vai andar, não, tá? Se andar, eu acho que tem que andar para ser aplicado imediatamente, porque já dá para a gente tirar o Lula rapidinho. E eu fico me perguntando que presidente que vai ficar aqui no Brasil com essa lei de impeachment, porque do jeito que está, se o obstáculo do presidente da Câmara não existe mais, no final das contas, qualquer um pode tirar qualquer presidente, vai ser muito mais complicado esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Enfim, vamos ver o que vai andar nessa lei. É a lei horrível. Eu acho que não devia jogar fora essa proposta do Lewandowski. Deixa do jeito que está, menos pior do que é com essa nova lei. Mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.